10 horas e 53 minutos e já estamos de volta com o terceiro bloco do debate da TV em Tempo SBT. Lembrando que o debate também é transmitido pelo Facebook, a gente está vendo muitos comentários que vocês estão mandando neste momento, muita gente elogiando esse formato que coloca de verdade o eleitor no centro do debate, fazendo muitas perguntas, conseguindo esse esclarecimento para a eleição que vai ser no próximo domingo. E no Twitter também estamos entre os assuntos mais comentados, muita gente comentando, lembrando que a hashtag é debate TV em Tempo. Mande seu comentário, mande sua pergunta, daqui a pouquinho a gente vai ler. E vamos agora ver as regras deste bloco do debate. Terceiro bloco. Jornalistas convidados perguntam para os candidatos. O candidato vai sortear o jornalista que terá até um minuto para fazer a pergunta. O candidato, dois minutos para responder. O tema é livre. E agora eu vou sortear primeiramente o candidato que vai responder a primeira pergunta. É o candidato Marcelo Ramos. E vou sortear agora o jornalista que vai fazer a primeira pergunta. É o jornalista de número 4. O senhor pode se levantar, se identificar e fazer a sua pergunta em um minuto. Boa noite. Eu sou o Anuar Assi, editor do caderno de economia do jornal Amazonas em Tempo. No bloco anterior foi abordado o assunto emprego e renda. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre os seus projetos para revitalizar o centro comercial de Manaus. Que, queira ou não, ainda é um importante local de comércio e que vem sofrendo bastante com fechamento de lojas, desemprego. Então, quero saber, caso você seja eleito, o que você vai fazer? Quais são as suas ações para revitalizar o centro e, desta forma, atrair investimentos para que possa ser criado renda e emprego naquela área da cidade de Manaus? O senhor tem dois minutos para a sua resposta, candidato. Bem, Anuar, você me dá a chance, primeiro, de desfazer uma mentira das muitas de boataria que são espalhadas numa campanha suja, temerária, que envergonha quem quer resgatar o valor da política pela internet. Que é a mentira de que eu teria dito, em algum momento, de que os camelôs que estão dentro das galerias serão devolvidos para as ruas da cidade de Manaus. Isso não é verdade. O que nós vamos garantir é viabilidade econômica para as galerias, já que os que estão lá hoje, hoje, dentro das galerias, não estão conseguindo essa viabilidade econômica. Estão passando necessidade, estão fechando galerias. Alguns estão hoje fechando galeria e voltando para a rua, fechando as suas lojas e voltando para a rua. Nós precisamos dar viabilidade econômica para as galerias e também desmistificar um discurso que também não é verdadeiro, que é o discurso da revitalização do centro histórico de Manaus. O centro de Manaus é muito mais do que Eduardo Ribeiro. Se você andar na Marechal Deodoro, na Marcílio Dias, na Guilherme Moreira, na Praça Terreira Aranha, nunca esteve tão abandonado a uma grita geral de comerciantes, do cidadão que frequenta aquele lugar, do abandono completo e absoluto da parte principal do centro histórico de Manaus. Nós entendemos o seguinte. Primeiro, quem está na galeria, continua na galeria. Essas ruas precisam ser organizadas como shoppings a céu aberto, no estilo daqueles outlets de Orlando. Se você olhar um shopping, você vê que até o shopping tem quiosque no meio deles, mas um quiosque organizado, com o trabalhador fardado, emitindo nota fiscal, não vendendo o que vende dentro da loja para não criar uma concorrência desleal. Eu não entendo que revitalizar o centro é transformar um centro no museu. Eu entendo que a única chance de revitalizar o centro é dar vida cultural, turística, mas essencialmente vida econômica para o centro. Nós vamos dar, recuperando as fachadas, arrecadando prédios que hoje estão abandonados para que se transformem em restaurantes, em bares, em hotéis, para que a gente possa ter pujança econômica e acima. Obrigado, candidato. Vamos ouvir agora o comentário do candidato Arthur Neto. Ontem, terminamos o segundo dia de um evento muito bonito, que já é uma série de três, o chamado Passo a Passo. Estava aqui conosco a Fernanda Montenegro, que fez duas palestras muito bonitas no Teatro dos Artistas. Um evento extraordinário, que movimenta a economia dos restaurantes, que vende pequenos bocados baratos e, ao mesmo tempo, gera empregos. O 13º salário de um dono de restaurante amigo meu me disse que foi garantido ontem. Em dois dias, vende mais do que na crise, em um mês de funcionamento. O centro está sendo revitalizado, sim. Museu vamos ter lá, onde era a antiga prefeitura. Eu sou a favor de museus. O centro não é museu. Eu acredito na reabitação, na volta de pessoas para morarem no centro. Agora, fizemos um trabalho com os camelôs que é irreversível. A crise atinge todo mundo, atinge a eles também. Mas eles vão permanecer, sim, onde estão. Nós vamos ampliar as galerias populares nos bairros, porque essa é a destinação, transformá-los em microempreendedores. Muito obrigado. Agora vamos para a réplica do candidato Marcelo Ramos. Um minuto para o senhor. Bem, Anoar, olha lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer no centro é concluir duas obras que estão muito fora do prazo determinado pelos contratos dela, que é a liberação da obra da Praça da Matriz e a liberação da obra da Praça Terreira Aranha. Sem isso, não dá nem para falar em revitalizar o centro. Agora, acompanhado a liberação dessas duas obras super importantes para o centro da cidade e que, repito, já deveriam ter sido entregues há muito tempo, não foram por conta da ineficiência administrativa, da falta de qualidade na gestão. Nós, concluindo essas obras, vamos começar um trabalho de revitalização das fachadas, das lojas do centro e transformar quem trabalha no comércio popular lá em vendedores nos quiosques, em microempresários nos quiosques. Como nos centros, organizado, fardado, bonitinho. Isso vai dar vida econômica para o centro, além de arrecadar imóveis para restaurantes, bares, para que o centro não seja tomado por imóveis abandonados, a grande maioria deles que devem tributos para a Prefeitura. Agora vamos para a próxima pergunta de jornalista, só para uma questão de transparência, né? A gente vai mostrar aqui a nossa bolachinha com o rosto do candidato Arthur Neto. E agora eu vou sortear aqui o jornalista que vai fazer essa pergunta para ele. O jornalista, ou a jornalista, a gente não sabe, de número um. Por gentileza, se levante, se identifique e faça a sua pergunta. O senhor tem um minuto. Boa noite. Sou jornalista e também professor do curso de jornalismo da Universidade Federal do Amazonas. Candidato, o meu tema é um tema que vem sendo muito pouco discutido na campanha eleitoral, mas que afeta a grande maioria das famílias de Manaus, principalmente aquelas de baixa renda, e articula a educação, que é as drogas. As drogas. Nós estamos perdendo os nossos jovens e até pré-adolescentes, ou como usuários de drogas, ou sendo recrutados pelos traficantes. E as cidades que têm vencido essa luta têm articulado ações educativas, de lazer, cultura e esporte. Eu queria saber que política pública o senhor propõe para que esse problema, para que a prefeitura participe desse combate da luta contra as drogas na nossa cidade. Só um adendo antes da sua resposta, candidato, o senhor esqueceu de dizer o seu nome. Essa pergunta foi feita então pelo jornalista, professor Alan Rodrigues, da Universidade Federal do Amazonas. Agora sim, candidato Arthur Neto, o senhor tem dois minutos para a sua resposta. Muito bem, professor Rodrigues. Esse é um drama. E um dos meus combates maiores aqui é denunciar claramente e sem medo essa facção criminosa que quer tomar conta de Manaus, fazendo aqui um Estado dentro do Estado, aproveitando a incapacidade do governador do Estado de liderar um processo de segurança pública efetivo, que é a chamada Família do Norte. É claro, minha posição está clara para quem quiser ouvi-la. Nós temos trabalhado de muito, usando pais, mestres, visitando as casas de alunos que faltam e que a gente quer saber por que faltaram. Nós temos a nossa Secretaria de Saúde já mais bem aparelhada para tratar de alcoólicos e dependentes de drogas. Nós acreditamos muito que muita coisa vem dessa crise econômica que está aí também, que joga jovens nas mãos, como soldadinhos, nas mãos desse verdadeiro exército da droga e, ao mesmo tempo, o desalento que hoje em dia se representa por 188 mil pessoas, estatística talvez já vencida, de desempregados aqui. É o círculo vicioso que tem que dar lugar a um círculo virtuoso, um círculo em que a gente possa tomar nas redes do destino da nossa gente, cada um tomando o seu destino nas suas próprias mãos. Eu entendo que as drogas são um mal terrível, que mutilam, que matam, que corrompem e mais. Não deveriam ser toleradas como estão sendo toleradas do ponto de vista da repressão. E mais, deveria haver uma efetiva participação do governo do Estado nisso. Dispõe de mais meios, mas a saúde do Estado faliu e faliu por corrupção. A corrupção da chamada operação, que a Polícia Federal desvendou, operação, maus caminhos. Não tem saúde hoje aqui. Então, é impossível se pensar em governo do Estado como aliado para tratar de dependentes e usuários de drogas. Antes do comentário, só a gente tem uma informação aqui, às 23 horas e 2 minutos, que nós estamos neste momento nos trending topics do Twitter. Estamos entre os assuntos mais comentados. Como dizem na linguagem popular, o nosso debate está bombando, gente. E agora sim, nós vamos para o comentário do candidato Marcelo Ramos, que tem um minuto. Alan, alegria reencontrá-lo. Os que fomos contemporâneos na universidade, eu no curso de Direito, você na comunicação. E eu vou limitar a minha resposta às responsabilidades que eu enxergo da Prefeitura Municipal de Manaus. Primeiro, a Prefeitura Municipal de Manaus precisa proteger as escolas, à frente das escolas municipais. Isso não se faz com câmeras instaladas dentro da escola. Isso se faz com o homem na porta da escola. Por isso, nosso esforço por aumentar o efetivo da Guarda Municipal e garantir a Brigada Escolar. Também a Ronda Comunitária, projeto concebido pelo Coronel Amadeu, que foi o idealizador do Ronda de Bairros e que nos apoia agora a partir do segundo turno, que era o vice do ex-candidato deputado Silas Câmara. Por outro lado, preciso dizer que o meu irmão é o delegado da Polícia Federal, foi durante muito tempo o chefe das entorpecentes aqui e é um dos homens mais experientes no combate às drogas aqui na nossa cidade. E vai dar, certamente, do ponto de vista da concepção do programa, uma importante contribuição para o município ajudar nesse combate. Obrigado, candidato. Agora a réplica de um minuto do candidato Arthur Neto. Não há sequer 30% das viaturas da Polícia Militar operando hoje. Há uma cefalia, estado de anomia, que significa não ter governo. E a cefalia, que significa estar sem cabeça esse complexo de segurança que poderia estar fazendo muito bem a nossa cidade. Eu sou a favor da duplinha de Cosme e Damião. Nada tão cheio de aparatos que com aquela história da Ronda nos Bairros, e eu seria a favor dela se ela tivesse sido feita de maneira muito limpa, mas aquela Ronda nos Bairros, ela beneficiou um cidadão da empresa chamada Delta, o senhor Fernando Cavendiz. É outro escândalo grave que vem por aí. Isso aconteceu no governo do senador Omar Aziz. Vem por aí outro escândalo. Eu sou a favor de coisa simples, o Cosme e Damião. Mas precisa o Estado entrar nisso. E vamos também, obviamente, reestruturar a Guarda Municipal, que hoje está incapacitada de dar conta de todo esse desafio. O dela será o menor, o maior seria do Estado. Nós vamos agora, então, sortear mais um jornalista que vai fazer uma pergunta. É para o candidato Marcelo Ramos, né? Nós temos aqui o jornalista de número 2. Por favor, levante-se, identifique-se e faça sua pergunta em um minuto. Boa noite a todos. Boa noite, candidatos. Agradecer à TV em Tempo pelo convite. Sou Neto Cavalcante, repórter da TV Band. E a minha pergunta é sobre o turismo. Manaus tem um potencial enorme para o turismo, isso é inegável. E, recentemente, nesses tempos de crise, a gente percebeu, se deu conta de que não dá para viver refém economicamente do modelo Zona Franca. O turismo pode dar uma boa ajuda nisso aí. No entanto, sejamos há pouco tempo um torneio olímpico de futebol, e os donos de hotéis reclamam prejuízos. Então, gostaria de saber o que o senhor projeta na sua administração, caso for eleito para esse segmento do turismo aqui em Manaus. Primeiro, Neto, eu preciso dizer que é verdade que nós não podemos ser refém do modelo do polo industrial de Manaus, mas nós também ainda não temos o direito e as condições de abrir mão desse modelo. Então, antes de qualquer coisa, nós precisamos de uma prefeitura parceira do modelo polo industrial de Manaus. Ser parceira significa o prefeito liderar um processo de articulação de prefeitura, governo do estado, suframo e empresas para recuperar aquelas ruas e recuperar do ponto de vista paisagístico e urbanístico o polo industrial de Manaus. E, por outro lado, a prefeitura também ter uma política fiscal inteligente para garantir o barateamento de serviços prestados ao polo industrial de Manaus. Vou lhe dar um exemplo bem concreto. Quando eu era presidente do SMTU e o ex-prefeito Serafim Prefeito, nós reduzimos a alíquota do ICMS e do transporte de fretamento, aqueles ônibus que levam os trabalhadores para o distrito. Todo mundo achou que ia diminuir a receita no ano seguinte. E no ano seguinte a receita aumentou. Por quê? Porque nós fizemos, junto com o sindicato, um grande trabalho de formalização e de combate à pirataria. Nós baixamos a alíquota e aumentamos a base de contribuintes. Isso foi bom para o polo industrial de Manaus e essa iniciativa pode ser utilizada em outros mecanismos. Em relação ao turismo, eu penso que nós precisamos inovar em algumas áreas do turismo. Primeiro, resgatar o centro histórico de verdade, com economia, com restaurantes, com bares, abrindo as praças, que são duas obras que não terminam nunca. Mas nós temos que ter criatividade também. E eu olho com criatividade a ideia da pesca esportiva, que cresce cada vez mais. Acabamos de fazer um grande campeonato aqui de pesca aqui em Manaus. Tem um grande potencial porque é um turista de alta renda. É um turista que deixa muito na cidade. Por outro lado, nós precisamos incorporar o polo industrial de Manaus à política de turismo. A gente vai no Chile e visita uma vinícola. Vai nos Estados Unidos e visita a fábrica da BMW, da Harley Davidson. Aqui nós precisamos estimular o turista que vem aqui a fazer um tour pelo polo industrial de Manaus e até criar o museu do polo industrial de Manaus. Isso vai dar uma cara diferente para uma política de turismo na nossa cidade e sustentável. Um minuto para o candidato Arthur Neto fazer o seu comentário agora. Muito bem. Nós trouxemos para cá, junto com outras autoridades, a Copa. Manaus foi a melhor cidade da Copa, assim considerada pela FIFA. Depois das Olimpíadas. Recentemente o Amazon Live, que é o Rock in Rio Manaus, que vira uma tradição, com a proposta, inclusive, de plantio de um milhão de árvores pela Amazônia inteira. Isso está sendo executado. Manaus, hoje, é a nona cidade mais visitada no site TripAdvisor, que é talvez o mais autorizado em turismo no mundo inteiro. Manaus, hoje, é uma cidade com toda a perspectiva de ser uma meca do turismo internacional. Além disso, eu acredito, mas houve uma certa imprecisão aqui ainda há pouco. Não dá para dispensar nem agora e nem nunca o polo industrial. A zona franca tem que ser preservada. Eu lutei muito por ela e por isso. É acrescentar a ela outras perspectivas. Agora, eventos, Manaus é já uma sede de turismo de eventos excepcional. O senhor tem um minuto para o seu comentário, candidato Marcelo Ramos. Eu penso que o turismo de eventos, ele é um desses viés. Mas não adianta só um turismo de eventos. Se nós perguntarmos para a rede hoteleira, se nós perguntarmos para a rede de restaurantes em Manaus o que ficou do Amazon Live, o resultado é zero ou quase nada. É muito próximo de zero. Um turismo sustentável é um turismo que acontece o ano inteiro. Nós, inclusive, eu vi uma sugestão feita pelo meu vice numa reunião com artistas que eu achei muito pertinente. O governo do Estado vai desalojar a penitenciária Raimundo Vidal Pessoa. Um belo prédio histórico, grande, com quadras, com tudo. O que é Raimundo Vidal Pessoa precisa, numa parceria da Prefeitura com o governo do Estado, virar o nosso dragão do mar, ali de Fortaleza. Aí sim, uma área estruturada para eventos, para cinema, para esporte, para teatro, criando o nosso teatro municipal, que é uma demanda antiga da nossa cidade e de todos os produtores, artistas e culturais. Isso sim vai dar uma estrutura de turismo sustentável para a vida da nossa cidade, que não é só evento. Ok, nós vamos agora sortear, então, o último jornalista, que nesse caso aqui só sobrou uma, é uma jornalista, é a nossa grande repórter aqui da TV em Tempo, Marquilze Pereira. Então, Marquilze, eu já te identifiquei. Você, por favor, faça a sua pergunta em um minuto. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Então, a minha pergunta é sobre meio ambiente. Não tem como deixar de fazer isso. Para que candidato? É, para o candidato Arthur Neto. Isso. Então, candidato Arthur. Seguinte, não tem como negar, a nossa região tem abundância de água, mas a minha pergunta não é sobre quantidade, é sobre qualidade. 80% da bacia do São Raimundo está poluída. Quase 40% do Tarumã contaminada. Bacia do Educandos praticamente toda. A bacia do Puraquecuara no começo do processo de contaminação. E nem sou eu que estou dizendo isso. São os cientistas do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Não dá para imaginar Manaus do futuro, né, com a gestão de recursos hídricos que tem hoje. Como melhorar isso? Candidato, o senhor tem minutos para responder. Muito bem. Pergunta excelente. Meu primeiro discurso na Câmara Federal foi sobre meio ambiente em 1983. Fazer meio ambiente exige coragem também. O Mindu está aí, o prefeito Serafi fez um chapéu de palha, o prefeito Talfredo fez um, sei lá o quê, um puxadinho. Eu tomei aquilo de um grileiro que chegou a me ameaçar de morte. A gente não faz política sem coragem, sem muita decisão. E eu fiz isso garantindo a Manaus o segundo maior parque ecológico do país, atrás apenas da floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, que é um resto de mata, um resto de floresta. Eu confio muito em que nós temos que juntar sempre os conceitos de economia com a ecologia. A economia que não cuida do ambientalismo, ela leva ao desastre, leva a uma racionalidade irracional. A ecologia que, porventura, não se ampara na perspectiva de desenvolvimento econômico, ela, no fundo, acaba não impedindo que avancem sobre a floresta para oferir lucros, que são os lucros da necessidade de sobrevivência, enfim. Nós temos que fazer da política ambiental, uma política de muito respeito a essa natureza, sem deixar de aproveitar o que ela prodigaliza em benefício de toda a nossa sociedade. Eu acredito piamente nisso, acredito fortemente nisso. Por outro lado, nós temos lutado para preservar, estão preservando as nascentes do INU. Nós estamos fazendo arborização. Foram 12 mil, neste ano, mudas plantadas aqui. Nós temos feito o melhor possível com os parques da juventude, com o paisagismo, com a arborização, para nós criarmos um ambiente nos bairros. Já vamos para o quinto parque da juventude, um ambiente favorável a nós aproveitarmos o melhor que se pode ter da natureza, preservando a natureza e dando a oportunidade de fazermos a economia crescer a partir daí. Muito obrigado. Agora nós temos um comentário de um minuto do candidato Marcelo Ramos. Vejam só, nós temos uma dívida muito grande com o meio ambiente urbano na cidade de Manaus. As pessoas sempre idealizam o meio ambiente como algo só fora do perímetro urbano. E os recursos hídricos são aqueles que pagam as contas mais altas na cidade de Manaus. Nossos igarapés, praticamente todos degradados. Eu penso que é preciso um marco inicial, simbólico. Qual é esse marco inicial simbólico? O marco inicial simbólico é o que tem dinheiro para fazer. Manaus tem a obra mais atrasada do PAC-1, uma obra de 2007, que é a obra do Corredor Ecológico do Mindu, que nunca acaba. É preciso concluir essa obra, fazer o Corredor Ecológico do Mindu ligar através de um parque linear reserva Duque ao Parque dos Bilhares, com uma ciclovia. E nas escolas no entorno do Parque Linear do Mindu, fazer pequenos laboratórios de monitoramento de água para que a gente crie uma nova geração vinculada passionalmente com o cuidado dos nossos recursos hídricos. Eu penso que esse é o caminho para dar um passo inicial nos próximos... Obrigado, candidato. Vamos para o último comentário desse bloco, que é uma réplica, então, do candidato Arthur Neto. O candidato desconhece a necessidade de desapropriações. Só agora nós temos em caixa dinheiro para fazer mais algumas desapropriações no chamado Corredor do Mindu. Agora, vou a dados bem eloquentes. O prefeito Serafim executou 1% da obra. O prefeito Amazonino Mendes executou 9% da obra. Nós executamos 18% da obra. E temos tudo para deslanchar nesta obra, que é fundamental para embelezar a cidade, para mudar a paisagem urbana por onde ela passa, e para nos dar a perspectiva também de reforço ao turismo, inclusive com ênfase para o turismo ecológico também, para a proteção da natureza, com os 17 quilômetros previstos para a estrada do Mindu, para o Corredor do Mindu. Nós acreditamos que isso será possível, sim, com o dinheiro em caixa, que vai ser usado a partir do ano que vem, nós faremos muito mais avanços. Muito obrigado, candidato. Nós terminamos agora o bloco com os jornalistas convidados. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Mas antes, lembramos, é claro, que você pode fazer perguntas pelo Twitter do Em Tempo, usando a hashtag DebateTVEmTempo. No próximo bloco, nós vamos ler as suas perguntas de casa e também continuamos com mais perguntas do eleitor que está aqui no estúdio. A gente volta já, já. Não saia daí, hein? DebateTVEmTempo, eleições 2016. DebateTVEmTempo.